Luz na sala Não reconheço mais meus rastros se neles tropeçar Mas teu perfume ainda é familiar Você passou, passou o tempo Passou bem devagar A história que eu não canso de contar Não reconheço mais meus passos, meus erros, meu olhar Meu amor que ficou torto em teu lugar Eu escutei um dia desses Uma canção que me fez lembrar de mim Eu escutei um dia desses Uma canção que me fez lembrar de mim Você passou, passou o tempo Passou bem devagar A história que eu não canso de contar Eu não reconheço mais meus passos, meus erros, meu olhar Mas teu perfume ainda é familiar O que eu queria Era uma canção Que me fizesse lembrar de mim O que eu queria Era uma canção Que te fizesse lembrar de mim Eu te esqueço, meu amor Que me fizesse lembrar de mim Eu te esqueço, meu amor Eu te esqueço, meu amor Fui eu Eu te esqueço, meu amor Livremos a cantar, a cantar o amor